Se somaste todas as estrelas do céu E todos os grãos da areia da praia Todas as rosas do mundo E todos os sorrisos que já foram dados na história Começarás a ter uma ideia do quanto te quero Sei que nós somos muitos atrás de ti Mas enquanto te queres não vou desistir Por ti eu vou ao céu e nada vai me impedir Eu vou conseguir Por favor me abra a porta do teu coração Sou humilde e simples, cuido com dedicação Para sempre vou te amar e é minha intenção Abar-te o coração Eu confesso que por ti eu fiquei louco Estou quase a entrar em desespero Me aceita que serás feliz Eu confesso que por ti eu fiquei louco Estou quase a entrar em desespero Me aceita que serás feliz Serás feliz Ao meu lado eu te torno Eu serei o teu rei Ao meu lado eu te torno É só dizer que sim Será que eu não tenho o seu ego Estás a fingir Eu sei que tu gostas quando eu te faço sorrir Para que tanta volta se eu estou aqui para ti Aceita-me, baby Eu quero de verdade o que eu sinto é para valer Deixa disso, girl, a vida feita para viver Não faças isso e não consigo mais te esquecer Deixa eu te ter Eu confesso que por ti eu fiquei louco Estou quase a entrar em desespero Estou quase a entrar em desespero Aceita que serás feliz Eu confesso que por ti eu fiquei louco Estou quase a entrar em desespero Aceita que serás feliz Serás feliz Ao meu lado eu te torno Caria Eu serei o teu rei Caria Ao meu lado eu te torno Caria É só dizer que sim Só dizer que sim Se eu fosse um ágil da guarda Viveria para te guardar Mas agora sou humano Eu vivo pra te amar Se eu fosse um anjo da guarda Viveria pra te guardar Mas como sou humano Eu vivo pra te amar Eu vivo pra te amar Maria É só dizer que sim